Na hora de eu procurar um emprego, ele é igual aqui no Brasil? Eu vou lá, bato na porta, deixo meu currículo, inscrevo na internet? Ou tem alguma coisa diferente? Ok, a gente tem várias formas para procurar trabalho. Tem o trabalho tipo reterca passiva, que geralmente é aquela que todo mundo faz, que tem um currículo único, envia todas as empresas e depois espera que alguma coisa aconteça. E tem a reterca ativa do lavoro, que é a minha técnica, né? Eu nem falei isso, nem falei. Compartilha aqui com a gente! Então, assim, eu tenho um curso, que primeiro era presencial, desde 2015 que eu faço esse curso, então já há um pouco de tempo. Eu já tive mais de 900 alunos e 93,4% dos meus alunos conseguem emprego na área, na área que eles estão procurando. Nossa bandeira, eu levanto com muito orgulho. É porque eu sei o quanto é difícil a gente mudar de país e o quanto é importante o trabalho. Então, eu tenho um curso, que é todo online, que é a reterca ativa de lavoro. Então, eu ensino as pessoas a procurar ativamente. A gente tem que levar a sério a nossa carreira, que é a mesma coisa que a gente está falando com relação ao italiano. Eu tenho que levar a sério o meu desenvolvimento na língua, eu tenho que levar a sério a minha carreira. Trabalhar na Itália é... Procurar emprego é um emprego. Então, a gente tem que levar a sério. Então, eu ensino as pessoas a serem ativas, mas eu não tenho como, né? Tipo, fazer um curso é uma coisa, mas eu vou tentar resumir aqui. Legal. Então, assim, o que é que é importante? Que tipos de canais a gente pode procurar emprego? Então, assim, eu aconselho o LinkedIn. O LinkedIn aqui na Itália eles usam muito. Legal. Então, você precisa ter um perfil LinkedIn, tá? Você não tem... Olha, eu nem cumprimento você. Já para aqui e já faz. Aquilo que eu sempre falo... Que isso já dizia a minha vózinha, né? Quem não é visto, não é lembrado. Hoje, a gente precisa estar nas redes sociais. A rede social do trabalho é o LinkedIn. Você precisa estar no LinkedIn. Legal. Digo na... Sim, com certeza. Você está no LinkedIn, você também pode procurar emprego no LinkedIn. Tem as agências de trabalho, você também pode estar procurando emprego ali. E você também pode estar enviando diretamente para as empresas. E essas ainda, eu estou falando da reterca passiva de trabalho. Assim, ó. Com relação a porta a porta, você precisa... Depende um pouco da empresa, da situação. Geralmente, para a Ressonante pode funcionar. Mas, geralmente, as empresas mais estruturadas, eles vão pedir para você... Como é que eu posso dizer? Para você enviar por e-mail, etc. Até porque a situação é organização, né? Até porque pós-pandemia, papel... Não é muito bem visto, né? E aí E aí Aí E aí E aí Obrigado.